Ser pai... Vocês não pensem que fui pai, mas foi pai aquele pai por acidente, tipo, sábado à noite? Imagina. Vai, foi? Não. Gravidou. Não. Sou um pai, mas um pai que planeou as coisas. Pensou sobre o assunto. Treinou. Treinei. Continuei treinado. Treinei muito. Mais tarde, percebi que se calhar resultava melhor que uma parceira. Pronto. Mas depois fui pai e sei que é importante. Fui pai. E ser pai é a melhor coisa do mundo. Já toda a gente já ouviu isto. Ser pai é fabuloso, é fantástico, é a cereja do topo do bolo. E eu sou a prova-vida de que isso é absolutamente falso. Ser pai é única e exclusivamente ser rápido. É verdade. Ser rápido. Nós temos de ser rápidos a satisfazer necessidades. E que necessidades são estas? Todo tipo. Por exemplo. Temos de satisfazer necessidades a mulher grávida. Se não é Jesus. Temos de ter a necessidade de preparar o quarto do bebê muito rápido. E preparar o quarto. Atenção. Porque o entredom tem que condizer com a cortina. E ainda por cima com a camisa do bebê. Pancadinho. Ao fim de duas semanas percebemos que aquela merda comprida era só o perdão umbilical e temos de começar a fazer tudo outra vez. E depois temos de ser rápidos a satisfazer as necessidades das famílias. Sim. Porque as nossas famílias, as famílias da nossa mulher sabem tudo sobre o bebê. Tudo. Tudo. E nós vamos a um jantar. Não é? E começamos sentando-nos à mesa. Ai Jesus que eles vão começar a falar. E começa a informação. 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 É o fim do quarto. Agora estamos assim com os olhos. E não é da cocaína porque somos pais que tivermos de deixar a cocaína. Peço desculpa, fui pai há pouco tempo e me vou ressacar. Não, mas é que tem tanta informação, tanta informação que nós começamos a pensar. Epá, espera aí. Eu se calhar tenho de contratar um bombeiro, uma parteira, um médico, um taxista, um astronauta, um... Oh, então desisto desta ideia de ser pai porque... Mas pronto. Fui pai. Para quem não sabe o que é que significa ser pai, são cerca de 10 quilos. Mais ou menos. É verdade, meus amigos. Ser pai engorda muito. E os nossos amigos são os primeiros a lembrar-nos destas coisas. Sim. Vocês sabem que os amigos é uma espécie de casamento. Se vocês forem, por exemplo, à igreja, não é? Ver o casamento e o seu padre diz. Assuntos na saúde e na doença. Dizendo os amigos, saúde, doença, vão lá, for. Na tristeza e na alegria. Para os amigos também. Corpos, tal. Mas tiramos tristes, eles também dão uma palmadinha, correio. Nos bons e nos maus momentos. É aqui. É aqui a grande diferença dos amigos para o casamento. É que os amigos só estão presentes nos maus momentos. Eu não sei se os vossos são assim, mas os meus são. Eu não sei se é para aquela palavra correira, pá. Eu dei um outro amigo. Encontrei um amigo meu. Um gajo. Estás bom, está tudo bem contigo. Pá, no último mês de vida tinhas cabelo. Falta-me aqui um bocadinho, pelo menos. Não é? Não é? Não é? E depois há aquele amigo também. Há sempre com outro amigo porreiro, não é? Estás bom, pá. Um tempo que eu não devia. Estás com um mau aspecto, pá. Continuou. Parece-se aqueles gajos, os zombies do AXM. Arrasse, pá. Tudo bem, pá. Gosto de ver esse tipo. E depois há a Serginha no topo do ovo, que é aquele amigo que é fantástico. Então, Norberto, pá, está tudo bem contigo? Pá, já soube que foste, pai. Também nota-se lá. Olha-se a barriguinha. Olha-se a barriguinha. Então, o que é que foi para o papá? Depois tu e a mamãe? É isto ou ela? É isto? Ok, meus amigos. Eu sei que engordei. Pá, mas parem de dizer essa merda a toda hora, meu. Bem, vá lá que no outro dia tive sorte. Ia educar, vá descontraído, esquecer os problemas da vida, a liberdade e ouve-se. Sente-se bem. Compre roupas mais largas. Mas quando se desce e olhe ao espanto, fica triste. Foda-se, a gajo conhece. Está para descrever. Mas continua. Espera que eu peso sem esforço e sem fome. É isto que eu quero. É que eu quero perder peso, mas foda-se. Não quero passar foda. Isto não faz sentido nenhum. Venha à Nutribalance. Mas depois aparece. Olá. O meu nome é António. Tenho 46 anos. Estia um 52. E agora visto um 40. Meus amigos. Era verdade. Havia um testemunho real. Eu passei a acreditar naquilo. Fui à Nutribalance. Fiquei em casa duas semanas. Fiquei tudo aquilo que me apeteceu. E hoje estou aqui à vossa frente e posso dizer. Olá. O meu nome é Roberto Paulo. Tenho 34 anos. Vesti o 46 e agora visto o 42. Fica-me apertado. Muito. Muito. Ah... É verdade. Só um bocadinho que isto não estou ouvindo a falar muito. Pois bem, meus amigos. Mas a verdade, porém, é que como me sinto melhor que eu tinha sido ele para decidir ir procurar emprego. Eu não sei se você já reparava. Mas nós nunca conseguimos corresponder a tudo o que as unidades nos pedem. É verdade. Nós quando vamos procurar emprego. Aquela bocadinho que parece a lista das compras que a gente faz do Intermarchia também da semana toda. Aquela... Eita-me, 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 eita-me. Que não acaba. Não é outro aqui. Comprei um jornal. Normal. Abri. Sai à procura. Maiores de 18 anos. Normal. Também se fosse para menores era para ir trabalhar, sei lá, para a Índia ou para a China também não quer me ligar. Que saiba fazer tudo. Um costume em Portugal. Muito trabalho, pouco coordenado. Vamos lá. Meio e carinhoso. Isto é para trabalhar aí na equipa, não é? E o último, eita-me. Oral gostoso. Vocês estão-se a rir e se calhar, ah, és um bocado estúpido. Não, meus amigos. Só ali é que eu percebi, com oral gostoso... Aquela merda era para trabalhar num call center. Foda-se de merda que se ficasse de correr da manhã. Mas pronto. Continuei. Comprei mais uns jornais. Procurei, procurei. Só há call centers. Não se consegue arranjar de trabalho lá no call center. Portanto, arrendi-me as evidências e fui trabalhar para um call center. E o Marquês de Pombal. E nós. Meus amigos, eu sou a prova viva que as pessoas mudam de opinião. E hoje em dia, eu adoro call centers. É verdade. Em primeiro lugar, ninguém passa frio. Há 30 centímetros muito povoados. Para quem nunca teve dentro do call center, é mais ou menos como 16 pessoas viverem dentro do T1. Na sala. Depois aprendi a ser uma pessoa focada e objetiva. É verdade. Nós estamos ali sentadinhos. E temos duas placas de madeira. Hã? Parece que quando vão tirar fotografias, passam aquelas do meta. Estão lindas da caminha. Só que em vez de termos uma quebra à frente, temos um computador com um script. Vocês sabem o que é um script? Talvez sabem o que é um script. Já lhe explico. Um script é tipo um programa de engate. Ok? Vocês têm um computador em que têm o nome de uma pessoa, o número de telefone, o número de frase de engate. Só que em vez de querem levar a pessoa para a cama, querem simplesmente impingir no contato. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Ok? E depois têm de ser focados. Porque há muito barulho à volta e vocês têm de estar ali a falar muito rápido. Outra coisa que eu aprendi é velocidade. Nós temos de ser muito rápidos. Porque imaginem, vocês estão ali a picar o ponto ainda, a passar o cartão e começam a ouvir. Tô. 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 Olá, tenho o prazer de estar a falar com o Sr. João Cabral. É muito rápido. Muito rápido mesmo. Outra coisa que também aprendemos é resistência. Hoje em dia eu consigo ver 3 litros de cerveja sair para a casa de banho. Ah, pois é. Meus amigos, 5 minutos de intervalo a cada 4 horas puseram a minha bexiga no lugar. Não sei lá. Mas a grande, grande vantagem do call center foi a melhoria que me trouxe da minha relação com a minha mulher. É verdade. Antigamente eu não ouvia nada do que a minha mulher estava a dizer. Por exemplo, eu estava a ver futebol e ela vinha falar comigo sobre... sobre... pá, sobre aquilo que as mulheres falam quando a gente estava a ver futebol. Eu estava ali assim concentrado e eu ouvia zero do que ela dizia. Graças ao call center e ao script hoje já ouço partes. Então eu estava e começava a ouvir. Blá, 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 blá... Hoje vinha nada! Blá, 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 blá... Mas não havias nem a cara da outra! Blá, blá, blá... E aqui entra o script e a grande ajuda. Blá, 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 blá... Comprou-me os sapatos? Muito bem, minha senhora! E sente-se bem com eles! Obrigado, boa noite para o Número Verdebol!